Tô saindo agora de casa, é exatamente 9h45 da manhã para fazer uma entrevista de trabalho aqui perto de casa, vou até zerar aqui para ver quantos quilômetros tem daqui até lá, que é uma possível possibilidade de eu trabalhar neste local. Ao cinto, ao cinto, hoje é dia 5 de julho de 2023, 9h46 da manhã, fazendo 25 graus, um grau a mais que o número preferido do Luciano Gomes. Eita, vamos lá então, saindo por aqui, é uma entrevista muito importante, no sentido de ser a minha primeira entrevista real, desde quando cheguei no Japão, uma entrevista de eu mesmo ir lá, mandar o currículo, fazer a parada, procurar o trampo, lógico, com a ajuda de todos, ajuda da minha amiga brasileira que trabalha lá na agência de emprego e a ajuda da Lua, que praticamente, praticamente não, escreveu todo o currículo para mim, que foi escrito no computador, né, hoje em dia já pode, no computador, aí passou no papel e eu só escrevi o meu endereço, o endereço do, do, da empresa, para mandar, no fim de loco, né. E daí ligaram para mim, chamando para ir lá, né, para tocar ideia, vamos lá, se conhecer e tal, e estou indo hoje. Mandei dois currículos para a mesma empresa, só que locais diferentes, né, mesma empresa e com, como dizer, administração diferente, um dos responsáveis é o tal de Fukuda e o outro é o tal de Hashimoto, e eu estou indo lá agora, estou meio ansioso, claro, porra, primeira entrevista da vida, mano, oxe, ou quem sabe a primeira e a última, é que se de repente eu entrar nessa empresa e se ela for uma empresa bacana, né, pode ser que eu fique aí até o resto da minha vida, ou não, não sei, só Deus sabe, mas vamos lá, e eu, e essa empresa é um um asilo, é, aqui perto, e está contratando três pessoas, é, e me chamaram para fazer essa entrevista, vamos ver que piso que dá. Um dos grandes problemas que eu vejo, sei, talvez, é o tempo deu, é, o tempo que se de repente chamaram para trabalhar, eu só posso ir a partir do dia 1º de setembro, ainda estamos no dia 5 de julho, tem dois meses ainda, né, então pode ser um empencilho aí, talvez, talvez não, só Deus sabe, só indo para saber, né, então vamos nessa aí, e é isso, vamos lá, vamos ver que piso que dá. Aí o, o tal do Fukuda ligou primeiro para mim, depois de dois dias, três dias que eu mandei o currículo, ligou para mim falando, ó, você pode vir fazer entrevista, tal, receber o seu currículo, beleza, e depois de mais dois dias ligou o outro, né, que é o tal do Hashimoto, também como eu disse, é a mesma empresa com administração de diferença, focais de diferença, um fica de um lado, outro fica do outro lado da rua, e são sistemas de cuidados com idosos diferentes, depois eu explico direito esse sistema. Então, eu me inscrevi nos dois, né, fiz um pedido de trabalho para os dois locais, e sendo que são dois pedidos de trabalho direto, né, direto ligado com a empresa, no caso aqui seria a Seixain, né, mesmo porque, se fosse pedido para arubaito, seria a Bico, ou pedido para trabalhar por temporada, eu já estaria trabalhando lá, porque é muito mais fácil deles aceitarem, sem precisar nem fazer entrevista, propriamente dito, né, lógico que precisa, mas... Do jeito que está a falta de mão de obra, é uma possibilidade muito grande deles aceitarem no ato, só que como é se tratando de um pedido, né, de trabalho para contratar direto, eles têm que analisar bastante, né, o cara a ser contratado. Então, nesse sentido aí, né, não é fácil, e não tem indicação de ninguém, apenas a indicação ali, a carta de indicação da agência de emprego, que não é nada, não quer dizer nada isso. E... É isso. Vamos lá, daqui a pouco eu chego, daqui a dois minutos eu chego lá, se não tivesse farol eu já estava lá. É, mas vamos lá, vamos ver que bicho que dá, pular para cima, seja o que Deus quiser. Primeira entrevista da vida, né, como eu disse, até hoje sempre fui, trabalhei por empreiteira, né, e também o último que eu estava agora, que eu ainda estou no momento presente, mas que eu já pedi as contas, eu trabalhava direto também com o Seixain, né, com um tratado direto, o Brasil seria aí com carteira assinada, né, mas quando eu entrei eu fui por indicação de uma pessoa, de um grupo de japoneses, né, uma NPO, então foi diferente, eu fui lá fazer entrevista, mas eu já fui indicado, né, então não precisa nem levar currículo, fala a verdade. Então foi a primeira vez, né, de eu ter que mandar currículo, não cheguei a escrever eu mesmo, mas eu tive que tirar a minha fotinha, né, pô, tal, então aquela coisa. E aí dobrando aqui nesse farol, daqui do, tem um Mosbarga aqui, uma lanchonete Mosbarga ali, aquela placa verde ali na direita, nesse farol eu dobro à esquerda, e já eu encontro o local, logo lá na frente, eu já vim uma vez aqui, passei lá na frente, sei mais ou menos onde que é, o rapaz falou, o tal do Fukuda, falou pra mim estacionar à esquerda numa terra de estacionamento de pedra, e o caminho é legal, ó, o caminho dá pra mim vir de bicicleta, de skate, de qualquer coisa, pertinho de casa, ó, até o momento, até o momento está marcando 3km, de lá de casa até aqui, pô, 3km, cara, 3km é uma bênção, eu, no momento presente, eu gasto só de ida 15km, está marcando 3km, passa reto aqui, já chega, ó, logo esse prédio branco já é o asilo, um dos locais é esse da direita, e o outro é da esquerda, são dois locais diferentes, vamos ver, tem que desligar a câmera aqui, porque se eles pegarem eu filmando aqui, fica meio zoado, né, esse é a esquerda aqui, aonde vai fazer a entrevista, vamos lá, e olha como está o tempo, cara, putz grilo, olha só, deixa eu ver, comecei abrindo aqui como fica, opa, deixa quieto, saí agora, olha, saí agora, meio dia e 14, saí agora aqui da entrevista, e, pô, seguinte, praticamente já estou contratado, vou falar depois direitinho na live, os detalhes da entrevista, mas a princípio, correu tudo bem, melhor que o esperado, e o encarregado lá, o Tadu Hashimoto, foi muito gentil, e me abraçou literalmente, literalmente me abraçou, né, e sentiu uma firmeza muito grande em mim, e eu só agradeço a isso, daí, disse que se eu quiser eu já estou contratado, maravilha, e disse mais ainda, disse que eu podia escolher, eu tinha duas opções ali, como eu disse, são vários locais ali dentro de um só, e veio três responsáveis dos três locais, para me entrevistar de uma vez, eram duas pessoas, veio três de uma vez, na verdade eram quatro, nossa, um monte de cueca, bom, daí, o que acontece, daí, é, ficou assim, eu, ele disse a mim que eu poderia escolher, aonde eu gostaria de trabalhar, então, e o, no caso, o Hashimoto, me apresentou aonde ele toma conta, e disse que, por ele, eu já estava contratado, e aí, acertou até o salário comigo, falou, ó, você vai ganhar tanto, tá bom pra ti? Fala, beleza, mano, beleza, bora botar pra quebrar essa porra aí, vamos nessa, vamos que vamos, bota pra dentro, Então, é, ficou assim, é, eu disse, eu disse, eu disse que, ele perguntou quando que eu poderia vir, né, aí eu disse que só no primeiro de setembro, ele disse, beleza, então, se quiser vir primeiro de setembro, você tá contratado, você tá contratado, você vai querer? Aí, me mostrou, mais ou menos, as estruturas lá, não deu pra mostrar muito, porque essa palhaçada, essa palhaçada vira, né, tal, aquela coisa, né, daí eu falei, ah, eu, 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 por mim, é, eu venho, daí perguntou se eu já tinha, pedido as contas real mesmo, lá do, do, do trampo, perguntou se já tinha entregue a carta de, de dispensa, né, e disse que sim, já tinha entregue a carta, tudo, então, é, já estava certo pra sair mesmo, então, então, é isso, tipo, peguei todos os documentos necessários para o contrato, tem que assinar um monte de papel aqui, o rapaz realmente foi fantástico comigo, foi muito, muito gente boa mesmo, ele é o responsável lá, tal do Hashimoto, e de quebra, cara, olha só a coincidência, olha só a coincidência, de quebra, encontrei a minha ex-colega de trabalho, né, que eu já apresentei aqui no canal, a Tanaka, a Tanaka, que estava lá no, que foi tomar café comigo, e a Tanaka Nerd, a Tanaka estava lá, ela começou a trampar esse mês, agora, acabou de entrar agora, em julho, aí, encontrei ela lá, depois, depois que eu dei o aval para o trabalho, né, dizendo que eu ia entrar mesmo, o Hashimoto foi lá chamar ela, falou assim, tem um colega teu aqui, do mesmo, do mesmo asilo, entrou aqui, você conhece, o Noda, aí ele trouxe a Tanaka para me cumprimentar, maravilha pura, já tem uma conhecida lá dentro, não sei se vamos trabalhar na mesma unidade, mas já está lá, uma conhecida, acabou de entrar, vamos lá, vamos lá, bola para frente, vamos chutar o balde, é isso aí, então foi isso, agora são meio-dia e 21, fazendo 27 graus, e qual a distância, desse novo ponto de trabalho, para o teu barraco, olha, deu 3,5 km, mais ou menos, de distância, 3,5 km, se não tivesse farol, 5 minutos eu chego lá, é como tem farol, 10 minutos, 10 minutos de trabalho perto de casa, cara, isso aqui é um sonho, maravilha, só essa questão aí, já facilita demais, 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 mas é isso, e quanto ao salário, tipo, vou começar do zero, e eles vão me pegar, vão me contratar como, como dizer, é contrato, por contrato de um ano, se de repente, de um ano a dois anos, eu me esforçar bastante, eles verem que, tem como, eu entrar, como carteira assinada, 6 xainha, eles me colocam, como 6 xainha, vai depender do meu esforço, ele deixou bem claro, e quanto ao salário, quanto é que você vai ganhar, de salário, cara, olha, como é início, salário, é, o salário, para trabalhar, como cuidador de idoso, sabemos que é um dos mais baixos, aqui do Japão, eu vou ganhar, por mês, 160 mil ienes de salário, 160 mil ienes de salário, fora os descontos, que vai descontar, praticamente, a metade, de seguros, de seguro de saúde, isso, aquilo, outro, então, vou receber, 100 mil ienes por mês, para pagar o aluguel, e mesmo assim, você vai trampar, vou fazer o que, é a área que eu escolhi, é a área que, eu acho que eu devo, eu devo ajudar, o Japão, o planeta, as pessoas, é isso, é lógico, que daí vai ter, vai ter ajuda, de custo, da moradia, de gasolina, e o acréscimo, do trabalho à noite, né, então, isso aí, vai ajudar, a subir um pouco o salário, como se fosse, hora extra, vou chegar aí, a receber, 250 mil ienes bruto, aí, desconta, vai ficar aí, por volta de, cento, cento e setenta, oitenta mil ienes, mais ou menos, por mês, depois, eu falo direitinho, e faço as contas direitinho, quanto que daria, em real, não adianta falar em real, porque, é, totalmente, é outra, é outra, é outra realidade, né, de economia, então, mas é isso aí, vamos ficando por aqui, depois eu volto, falando um pouco mais, a respeito, é, desse novo truco, aí, lembrando, que eu trouxe, os documentos, para preencher, né, estão todos aqui, os documentos, que eu tenho que preencher, tem que ir os documentos, e, e o detalhe, eu tenho que, eu tenho que, fazer exame médico, hoje ainda, é, numa clínica, é, indicada por eles, lá, aqui perto, e é gratuito, né, por conta deles, e eu tenho que pegar, esse, esse, esse exame, e, e, colocar junto com os documentos, e levar de novo, lá, é, para eles, receberem, os documentos, do contrato, e é isso aí, então, vou ficando por aqui, mais tarde, três horas, eu deixei reservado, para mim, lá, fazer o exame, e, é isso aí, beleza, eu vou almoçar agora, bola para frente, vamos que vamos, e, axé para todo mundo, namastê, e, a, a, a,